Não deixe nada, só de se preparar, por favor, não atrapalhe a área. Apreta a visão da área, esteja só com as suas lutas, eles têm que se preparar antes. Atenção, luta quarenta, luta quarenta, preparar Jair de Jesus Rodrigo, vermelho, preparar Jackson, prepara. Luta quarenta, Jair vermelho, Jackson, prepara, treta.